Doutor, eu peguei uma briga grande, doutor, com motorista de aplicativo. O senhor é meu psicólogo, será que eu estou perdendo o controle, doutor? Eu ia com meu menino de 8 anos no carro de aplicativo, doutor? De repente a gente passou em frente ao Hotel Caraúbas, ali onde ficam aquelas meninas que fazem programa, rodando a bolsinha. Senhor, o que foi que aconteceu? Meu menino perguntou, mamãe, o que essas meninas estão fazendo aí, mamãe? Rodando a bolsinha. A senhora não falou a verdade, né? Eu disse, meu filho, essas mulheres estão esperando o marido para irem para casa. Elas acabaram de sair do trabalho. Aí o motorista de aplicativo começou a dar gargalhada, doutor. É mentira, menino. Essas mulheres são mulheres de programa. Na mesma hora meu filho perguntou, mamãe, essas mulheres não têm filho, não? E o que foi que a senhora disse? Eu disse, claro que tem. Como é que você acha que nasceu esse motorista de aplicativo, filho? Lá, lá, lá! Aaaaaa! Aaaaaa!